Pé direito saindo, ótima defesa do goleiro Renato em dois bons momentos vividos. No vídeo de hoje eu vou trazer a história do primeiro goleiro campeão brasileiro. Ele ganhou o campeonato brasileiro de 71 com o Atlético Mineiro. Você lembra aí do Renato da Cunha Vale, o Aranha? Goleiro por amor ao ofício? É isso que eu vou trazer pra vocês hoje. Mas antes da gente começar o vídeo, se você não é inscrito, inscreve no canal pra dar aquela moral pra gente. Então bora? Marcante goleiro, campeão brasileiro de 1971 pelo Atlético Mineiro, Renato da Cunha Vale nasceu no Rio de Janeiro no dia 5 de dezembro de 1944. Ele começou sua trajetória jogando pelo time do Ouro Preto, no posto 6 em Copacabana. Naqueles tempos, orientado pelo lendário Neném Prancha. Depois ele foi parar em um time chamado Lavai Bola, até ser encaminhado ao Centenário de Petrópolis. Descoberto por Modesto Bria, Renato chegou nos quadros amadores do Clube de Regatas do Flamengo em 1963, ocupando tempo entre os estudos de contabilidade e os compromissos com o futebol. O jovem foi tocando a sua vida lá na Gávea. Em 1964, quando ainda atuava pelo quadro de aspirantes, Renato passou pelo teste mais desafiador de toda a sua carreira. No dia 19 de dezembro, recebeu um telefonema inesperado do funcionário Bebeto, que lhe pediu que fosse urgentemente ao clube. O técnico Flávio Costa tinha um sério problema. Marcial, o titular, estava machucado, enquanto Marco Aurélio, reserva imediato, ainda não estava totalmente recuperado de uma contusão. Renato seria escalado para enfrentar o temido Santos de Pelé. Olha que fria que o Renato foi se meter, pela decisão da Taça Brasil daquele ano. Mesmo assim, no sacrifício, Marco Aurélio entrou jogando e Renato ficou no banco de reservas. No intervalo, Marco Aurélio disse que não aguentava mais e Flávio Costa mandou Renato se aquecer. O jogo contra o Santos estava 0x0 e o empate favorecia o time da Vila Belmiro. Em campo, Renato enfrentou seus temores e os chutes fortes do ponteiro esquerdo Pepe. Sua grande atuação garantiu empate sem gols no placar, um resultado que não serviu para muita coisa, além do Flamengo descobrir que tinha um goleiro promissor no time de aspirantes. Foi quando o dirigente Júlio Bergalo comunicou o interesse do esporte clube Taubaté pelo seu futebol. Renato respondeu que aceitaria mediante garantias que o time paulista ocuparia o posto de titular. Conforme a reportagem publicada na revista Placar, pelo empréstimo de um ano, Renato recebeu 550 mil cruzeiros e acertou o salário de 150 mil mensais. Conforme a reportagem publicada pela revista Placar, pelo empréstimo de um ano, Renato recebeu 550 mil cruzeiros e acertou o salário de 150 mil mensais, muito mais dos 50 mil que ele recebeu no Flamengo. Mesmo diante da preocupação do pai, Renato fez suas malas e embarcou para o interior paulista. Ele esperava ser recebido na cidade de Taubaté com festa, e no entanto não encontrou ninguém na rodoviária. No Taubaté, Renato passou por dificuldades, morou na concentração, vestiu uniformes rasgados nos treinos e ficou longe de sua família, mas mesmo assim decidiu ficar e encarar o desafio. Depois da curta experiência no interior paulista, Renato voltou para o Rio de Janeiro em março de 1966 com algumas costelas quebradas. Sem muitas oportunidades no Flamengo, Renato decidiu parar com o futebol e foi trabalhar com o avô, dono de uma fábrica de fitas para máquinas de escrever e calcular. No mês de julho, recebeu outro telefonema do Flamengo, perguntando se ele topava ser emprestado ao Entreriense, na equipe lá do Rio de Janeiro. Renato então topou e lá permaneceu até setembro de 1967, quando retornou novamente ao gramado pela Gávea. Depois de algumas partidas na equipe principal, o goleiro foi negociado por apenas 10 mil cruzeiros com o Uberlândia, equipe de Minas Gerais, em 1969. E aí começou a sua história no futebol mineiro. E foi disputando o Campeonato Mineiro que Renato acabou despertando o interesse do Clube Atlético Mineiro. Na época, o Galo chegou ao título estadual, contando com os goleiros Hélio e também o Careca. Com o comando de Tele Santana, Renato fez sua primeira partida contra o Bahia, pela Taça de Prata, no mesmo mês de setembro de 1970. Aos poucos foi se firmando como titular e no ano seguinte conseguiu seu primeiro título, campeão da Taça Belo Horizonte de 1971. Em 1971, Renato disputou todos os 27 compromissos do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e conquistou o título mais expressivo de sua carreira. Foram atuações importantes, principalmente no triangular final da competição contra o São Paulo e também o Botafogo. Em março de 1972, depois de 86 partidas defendendo o Atlético Mineiro, Renato foi negociado por empréstimo para o Flamengo por 400 mil cruzeiros. Enquanto isso, o badalado goleiro da seleção uruguaia Ladislau Mazukiyevski era apresentado com festa no Atlético Mineiro. De volta ao time da Gávea, Renato foi campeão carioca em 1972, quebrando um jejum que já durava desde 1965, feito repetido no estadual de 1974. Mas no Flamengo, Renato não viveu apenas conquistas e alegrias. O goleiro esteve em campo no fatídico dia 15 de novembro de 1972, quando o Botafogo de Jairzinho e Fischer aplicou a história goleada por 6 a 0 no Maracanã. Além dos títulos no Atlético Mineiro e também no Flamengo, Renato recebeu o maior reconhecimento de sua carreira ao ser convocado pelo técnico Zagallo para o Mundial de 1974 na Alemanha. O goleirão Renato não atuou em nenhum compromisso na Copa do Mundo em que terminamos na quarta colocação. Depois do Mundial da Alemanha, Renato ainda permaneceu no Flamengo até 1975, ano que foi negociado com o rival Fluminense. No tricolor das Laranjeiras, Renato fez parte do grande time montado pelo presidente Horta, conhecido como a Máquina, conquistando o bicampeonato estatual das edições de 1975 e também 1976. Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, Renato recebeu um dos presentes de aniversários mais tristes de sua carreira. Exatamente no dia 5 de dezembro, o Fluminense foi eliminado pelo Corinthians na cobrança de penalidade, na partida que ficou conhecida como o jogo da invasão corintiana. Ele era o goleiro do Flusão. Em 1979, Renato foi negociado com o Esporte Clube Bahia, onde permaneceu até o ano de 1982, quando foi atuar no futebol dos Emirados Árabes. Com marcas nas mãos, encerrou sua carreira profissional pouco tempo depois e carregando o sentimento de que faria tudo de novo. Em toda sua carreira, Renato jogou no Flamengo, Taubaté, Entre Riense, Uberlândia, Atlético Mineiro, voltou para o Flamengo, jogou no Fluminense, Bahia e encerrou sua carreira no Auali. Ele jogou na seleção brasileira entre 1973 e 1974. Entre os seus títulos, pelo Atlético Mineiro, ele foi campeão brasileiro de 1971 e campeão mineiro de 1970. Pelo Flamengo, ele foi campeão da Taça Guanabara em 1967 e campeão carioca em 1972 e também em 1974. Pelo Fluminense, ele foi campeão carioca em 1975 e em 1976. E pelo Bahia, ele foi tricampeão baiano. Venceu em 1979, 1981 e também em 1982. Atualmente, o goleirão Renato da Cunha Vale, que fez história no nosso futebol brasileiro, vive na cidade de Uberlândia. Cidade onde ele já vestiu a camisa do Uberlândia, que apresentou ele para o futebol mineiro. Ele tem filhos, netos e também é cidadão honorário da cidade de Uberlândia. E essa foi a história do primeiro goleiro campeão brasileiro. Se você gostou desse tipo de vídeo, inscreve no canal para dar aquela moral para a gente. Em breve, vamos trazer mais histórias de jogadores que fizeram parte do futebol brasileiro. Um grande abraço, fica com Deus e fui! Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço. E o jogo perigoso do Geraldo em cima do goleiro Renato.